Olá, parceiro! Dando sequência aos nossos vídeos do módulo histórico, hoje eu vou apresentar como é possível fazer a alimentação de um histórico do zero e como vocês conseguem editar um histórico vindo do módulo secretaria, ou seja, já com as mesclagens prontas, ok? Então, dentro aqui do módulo histórico, vou seguir na barra superior na opção alimentação, vou pesquisar por um aluno e aqui eu tenho o histórico dele para o curso do ensino fundamental, lembrando, ensino fundamental contempla do primeiro ao nono ano, certo? Como esse histórico foi gerado a partir da secretaria, então se eu clicar aqui na aba dados, eu tenho as mesclagens correspondente aos textos que eu havia feito anteriormente junto com vocês Então, eu tenho aqui o meu certificado, só dei uma editada no nome, a parte aqui da diversificada eu corrigi a nomenclatura que tinham escrito anteriormente Mas é basicamente isso, tá? O sistema ele pega tudo que está já apontado na secretaria e já joga aqui nos seus campos específicos para o histórico, ok? Então, aqui na parte superior, eu tenho a parte que está relacionada a quem é o secretário responsável pela assinatura, quem é o diretor, também vinculado lá no módulo secretaria Eu tenho a unidade que é fechada diretamente do estúdio da parte de secretaria também, tá? Aqui eu posso, se fosse o caso, né? Eu poderia aqui vincular qual que os estudos realizados anteriormente quando tem uma virada de ano Então, por exemplo, quando eu estiver criando aqui um curso, eu vou criar junto com vocês um histórico para o curso do ensino médio Esse campo aqui, ele vai estar liberado, porque assim eu consigo fazer menção de onde o aluno veio, certo? Isso pensando no último curso dele, que é o nono ano, ok? E aqui, dados do ingresso do aluno, você pode estabelecer uma linha cronológica ali, qual que foi o estabelecimento que ele cursou anteriormente, enfim Aqui na parte inferior, eu tenho toda a parte, né? Do que a gente trouxe já da secretaria, certificado, parte diversificada, comum, cabeçalho Autorização caso utilize e habilitação caso utilize E aqui eu tenho um campo de observação, e vocês vão reparar que aqui eu tenho um campo de observação E aqui embaixo eu tenho uma opção de observação, ué, por que duas? Muito simples, este campo de observação que está vinculado aqui em dados, é a observação do aluno Então, tudo que for particular do aluno, você pode colocar aqui dentro dessa tela, tá bom? Então, de repente, o primeiro ano dele não era por nota, era por conceito Vocês vão colocar a menção aqui dentro desse campo Pensando, sei lá, de repente que ele tenha vindo de uma outra instituição Que era dessa forma que era avaliado o aluno, ok? Prosseguindo aqui eu tenho minha aba de séries Que é justamente onde o sistema vai gerando as séries que o aluno cursou Então, sempre que o aluno estiver dentro do estúdio Que as notas dele vier da secretaria O próprio sistema, no momento que você gerar o histórico Ele já vai fazer o carregamento de absolutamente todas as situações Você não vai precisar fazer nada aqui Desde que, dentro da secretaria, tudo esteja parametrizado da forma correta Por exemplo, a minha grade, ela não está parametrizada da forma correta Seja na secretaria, seja aqui nos parâmetros do histórico Nessa minha base de teste Mas todas as outras informações vieram Veio a série Veio como eu chamo a série Veio o ano Que é essa situação, que é essa série para esse aluno ocorreu Qual que é o estabelecimento que ele estava cursando E qual que é a situação final dele no curso Que é a situação final dele no curso E se eu clicar aqui na minha aba na vertical De notas Eu tenho acesso a todas as disciplinas da grade Suas cargas horárias Por disciplina, nesse caso E eu tenho aqui a nota que ele tirou em cada uma das disciplinas Ok? Assim como se tivesse falta alimentado Também estaria carregado aqui como falta Que a parametrização aqui está um pouquinho diferente Tanto que a disciplina está carregada por Carga horária por disciplina e não total Enfim Todas essas particularidades são parâmetros Que aí muito vai depender do processo que vocês utilizarem no histórico de vocês E aí tanto a implantação que eu evoluir como cuidar Vai fazer esse cadastro para vocês da forma que vocês precisarem Então seguindo aqui Voltei para a minha aba de dados Mas não tem necessidade Eu posso prosseguir para a minha próxima aba Que é a de observações Aqui eu fiz uso de uma observação que já estava cadastrada Tá? Mas aqui o que é essa observação? É uma observação geral Geralmente é uma observação que ela entra para todos os alunos Que cursaram o Fundamental 1, o Fundamental 2 ou o Ensino Médio Tá bom? Então essa observação ela é vinculada ao curso E não a única e exclusivamente um aluno em específico E na sequência aqui eu tenho algumas abas de consulta Onde eu consigo fazer a validação das notas, né? Porque eu não preciso verificar aqui série por série Clicando aqui na aba de notas Dados e notas Eu posso, por exemplo, clicar aqui na alimentação de notas Barra Carga horária Ele demora um pouquinho para carregar, tá? Ainda mais quando tiver todas as séries aqui Com as notas alimentadas E suas respectivas cargas horárias, tá? Mas aqui através dessa tela Você consegue ter um panorama De todas as disciplinas que estão vinculadas ao aluno E todas as suas cargas horárias Inclusive nessa mesma tela Eu consigo fazer a edição da nota Nossa, aqui não era 6 a nota da redação dele Não era 5, era 6 Então fiz a alteração, cliquei no gravar E a informação ela já consta aqui para ele, tá? Sendo que se eu fizer uma alteração diretamente no histórico E esse histórico veio do módulo de secretaria Tenha noção que essa alteração foi uma alteração emergencial Ou seja, se for realizado novamente o processo de gerar histórico A informação que eu coloquei aqui, ela vai se perder, tá? O que vai prevalecer é a informação que está vindo lá do histórico Da secretaria, desculpa Então, esse é o processo aqui De a gente verificar um aluno que trouxe os dados da secretaria Super fácil Agora vamos partir para o... Se ele tivesse cursado o ensino médio De outra escola, por exemplo Eu precisasse criar esse histórico do zero Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no botão novo Voltei aqui para o campo de nome, tá? Para a minha nome Vou clicar aqui embaixo no botão novo E aí eu que vou ser responsável por todas as alimentações, tá? Então vou vir aqui Vou selecionar o curso do ensino médio Eu que vou dizer quem que é a pessoa responsável pela secretaria No caso, pela assinatura Vou colocar qualquer pessoa aqui, tá? Quem que é a pessoa responsável pela direção Qual que é a unidade E aí perceba aquela mensagem que eu comentei com vocês, né? Estudos realizados anteriormente Então aqui eu posso colocar o número 9 no campo série Correspondente ao 9 Vou mudar só o carácter aqui O nome da série é ano Quando isso ocorreu Foi em 2022 Qual que foi o estabelecimento Vou colocar que foi aqui mesmo E aí essa parte de ingresso Eu vou pular E vou diretamente aqui atribuir O dado certificado A parte diversificada A parte comum O cabeçalho que já vai mudar, né? Para o ensino médio Autorização, caso utilize Habilitação Enfim Se tivesse alguma observação específica Voltada para o ensino médio Eu iria fazer a alimentação aqui E agora eu vou clicar no gravar E aí eu posso prosseguir para a minha aba séries, tá? Perceba que agora a minha série está completamente em branco Por quê? Porque eu vou começar do zero alimentando o ensino médio Então eu vou clicar aqui no botão novo Vou atribuir a série Que é a primeira série do ensino médio Vou colocar o carácter Que é aqui do primeira Que corresponde ao que já está marcado, tá? Se fosse fundamental, obviamente, seria esse primeiro carácter Mas não é o caso, vou colocar esse E aí o que eu preciso dizer aqui? Qual que é o nome da série? Série Qual que é o estabelecimento? Vou colocar aqui que é o Colégio Solution Qual que é a situação final do curso desse aluno Vou colocar que é o Promovido Aqui eu vou colocar qual ano que ele se promoveu nesse curso Então eu vou colocar aqui 2023 Só para seguir uma linha lógica adequada Como eu não quero fazer a alimentação de toda a cargo horário Em cada uma das disciplinas que eu vou fazer a inclusão Eu vou vir aqui em cargo horário total E vou dizer que meu curso tinha 1.200 horas Tá bom? E vou clicar aqui no gravar Então, incluí aqui a minha série Agora eu vou prosseguir incluindo as minhas disciplinas Vou clicar no botão novo Fazer aqui a inclusão da situação A disciplina Não vou me estender muito criando várias disciplinas Vou dar um panorama geral Então, coloquei a situação da disciplina A disciplina O tipo aqui se mantendo normal Qual que é a nota final que esse aluno teve na disciplina de artes? Foi a nota 10 Ele chegou a ter faltas? Não chegou a ter faltas Então eu não vou alimentar nada E é aqui na minha cargo horário Como eu alimentei já na tela anterior Não tenho nada para alimentar aqui na minha cargo horário por disciplina Vou clicar no gravar E eu tenho aqui Meu início de histórico pronto Tá bom? Assim como se eu tirasse aqui a cargo horário total Eu teria aqui agora o campo liberado Para fazer a alimentação da carga horária por disciplina Tá? Vou prosseguir então para a próxima aba Que é a de observação Se tiver alguma observação específica do ensino médio Vou clicar aqui no botão novo Lembrando que essa observação é alimentada lá em utilitários textos Gravar E a estrutura do meu histórico está pronta Esse vídeo foi um pouquinho mais longo Mas ele abrangeu toda a parte de alimentação e edição de histórico É isso Qualquer dúvida Nós ficamos à disposição Obrigada e até mais 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 Obrigada e até mais